Você pode me ouvir Eu tenho tanto pra dizer E faz tempo eu quero falar com você Me desculpe aparecer assim Não quero atrapalhar Agora esconde, deixa eu terminar Saudade tem Saudade tem nome Sou eu, meu coração E sem contar E tem como eu falar pra você Tem como eu voltar pra você E voltar comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu falar pra você Tem como eu voltar pra você E voltar comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir Eu tenho tanto pra dizer E faz tempo eu quero falar com você Me desculpe aparecer assim Não quero atrapalhar Agora esconde, deixa eu terminar E saudade tem nome Sou eu, meu coração Sou eu, meu coração ainda E sem contar Diga pra ele, Brasil E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar E voltar comigo, bebê E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você E voltar comigo, bebê E voltar comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você E voltar comigo, bebê E voltar... Sane Barbe ao vivo pra você Vai, vai